Governo Timor-Leste oficialmente lança vacinação Pfizer, balavar e coidade senhores em rua, todos senhores em rito, hoje contra a Covid-19. Lançamento vacinação Pfizer em Halao e Escola, 30 de agosto, com o rodilho quinta-feira. Halao, se ministro de Educação e Desporto, Armindo Maia, ministra da Saúde, Odete Belo, vice-ministra da Educação, António Freitas, representante e embaçador Estados Unidos-América, encarregado Negócio Tom da Lei, no representante Unicef e Timor-Leste, Bilal Durani. Ministra da Saúde, Odete Belo, e no discurso, até tem. E não aman, o mestre Cira precisa colaborar muito onde facilita o Ancira para a vacinação. Tamba a Covid-19, lá os afeta, vai em uma boa data, mas vai afetarmos a Bariq-Cira. O Ministro da Saúde, em Nenara, na Caracató, no foapelo, para alunos, professores de Cira Roto, incluímos a família que ainda não amanhecer, com idade, com idade, com idade, entre 12 e até 17 anos, a gente suporta campanha. A campanha vacinação, não é uma que está lá, hoje, é importante, não é? Porque há menos risco, infecção, e tem a renda, em Tibor-Leste. E o lançamento, estudante, na Insanulo, retam oportunidade da RULUC, simo diretamente, vacinação, Pfizer, né? Estudante, Sirene, composto, José Sarmento, José Barros Sarmento, Diamantino dos Reis, Liberato Soares, Anacleto Alves, Ernesto Guzmão, Anitta Afonso, Aparício Martins, no Manuel dos Santos Cunha. Vacinação, Pfizer, período da RULUC, Sihahu, Loron, Ruanuluresin, Rito, Fulano Outubro, Toloron, Sanuluresin, Sia, Fulano Novembro. Balbo, vacinação, Loron da RULUC, e escola, pré-secundária, 30 de agosto, Hamutuk Labarik, Atos Hat, entretanto, ba imunização, período da RULUC, Hotarjetu, Balabarik, Rihun Lima, e município dele, Nolikisar. Vacinação, período da RULUC, Hahu, Loron, Sanuluresin, Sia, Fulano Novembro, Baleteng. Entretanto, total 12 vacina, Pfizer, Hudi, Usa, Balabarik, Sira, Hotarjetu, Atos Ida, Atos Nen, Ruanulu. Reportagem, Adasa Vieira, Televisão Timor Pós.